Vamos embora amor Tá bom, vamos lá A gente vai onde ir Vamos comer Eu quero comer Voltamos Oi Já deixando o Like Isso nos fortalece muito no último vídeo Já batemos mil likes, obrigado Vamos tentar continuar batendo esse mil Quanto vocês puderem deixar aí Tá aparecendo aqui as nossas redes sociais Segue lá e também então aonde? Na descrição Só explicar pra vocês rapidinho Por que a gente ficou essa semana sem fazer vídeo Foram dois motivos né baby Um que a gente tava bem cansado Porque desde a época que a Abby foi pra Portugal Quem não sabe ela tinha um outro canal Uhum E a gente já fazia vídeos desde outubro do ano passado Sem pausa Só tivemos uma pausa na época do processo De início do processo do Green Card Bem no início mesmo Sim E depois só foi vídeo atrás de vídeo editando pra vocês e... E nunca descansamos A gente precisou dessa pausa né baby? Sim E foi bom pra gente dar um tempinho É nóis, estamos de volta Hoje vamos cavar muuuuuitas gorduras e gordices A gente vai em que restaurante? Explica pra eles Chile Comida que é... não é Tex-Mex Mas é tipo uma combinação de comida mexicana com comida americana Mas é diferente lá Faz tempo que eu não como lá Faz mais que dois anos que eu não como lá Uma coisa interessante Antes de entrar lá pra mostrar as coisas lá dentro também né baby Uhum No caminho Nós passamos em frente a um posto Certo? E... Meu Sabe quanto tava aqui um galão? Um galão é por volta de 3 litros e meio a 4 litros Uhum 1,99 E a sua mãe? Por causa daquele cartão Que a gente falou no vídeo anterior Sim, que já falamos Hoje de manhã ela pagou 1,75 Ou seja mais barato ainda do que o normal Sim Diga pra gente aí nos comentários quanto tá a gasolina hoje Essa época agora aí no Brasil Que a gente falou há um tempo atrás quando era verão Tava mais caro E agora no inverno costumamos baixar sempre né baby Porque as pessoas não saem tanto assim no inverno Alguém aqui tá com muita fome Cara de mal-humorada Eu pedi uma quesadinha de frango E só Uma quesadinha de frango com vegetais e molho E eu pedi uma carne de siriloin Que não sei qual é É simplesmente bife É tipo bife É tipo bife Eu sei em português tem menos palavras Pra falar bife Em inglês usamos várias palavras E eu pedi essa carne com fritas e um macarrão com queijo diferente Né? Acho que sim Quando chegar a gente vai mostrar pra vocês? Eu vou comer um pouquinho com o bravo Vai 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 Só pra experimentar Vai Essa vai mesmo Mas você não pode provar com isso com o meu bravo O meu ainda falta né o macarrão que não chegou Sim Ela ficou comendo Ela ficou comendo Ela ficou comendo Ela ficou comendo Não tem bico Meio sincero né Meio assustado Aí quando chegar Não sei se eu vou mostrar Se eu vou esquecer Mas eu vou tentar mostrar Provar Estranho Não é? Eu nunca comi tá? Prova O que é? Você disse que é estranho Estranho Tem um pouquinho de queijo Um pedacinho de pão E tempero É gostoso Não é ruim Mas é estranho Digo a mesma coisa Mas é gostoso É Mas estranho Qual que é o nome pra quem quiser pedir quando for no Chili's? Southwest Snapping Cheese Normalmente você pede ele quando você vai comprar uma carne ou alguma coisa e tá no site Que é algo que você pede junto Tá bom? Bom, a gente vai comer E no final vamos dizer o valor total de tudo isso Todo mundo aqui hoje pediu água então Água ninguém paga Tem uma música a tocar na gente Bom Bom, galera Só acabamos de sair aqui do Chili's Pra falar pra vocês aquilo tudo lá foi 40 dólares Com uma caixinha que a mãe dela deu 45 E foi um lugar bom A gente vai no Walmart rapidinho que acho que a Abby quer comprar um doce lá Alguma coisa Eu vi as sobremesas aqui Eu falei, ah vamos comprar uma sobremesa E depois pensamos E decidimos comprar Muita sobremesa Por menos dinheiro Tomar que Que o doce não desapareça Antes que gravamos né 3 pessoas E 3 gostos diferentes Ou seja Você tem um problema Sim, eu tenho 2 Oh, é? Esse é meu problema? Oh, eu gosto Ela pegou Torta de abóbora Sim Que provavelmente alguém vai comer Né? Né? Sim Alguém vai comer? Sim Isso? Eu? Não, ela não Isso é minha Oh Você tem isso E essa aqui é minha Sai fora Eu vou pegar pra você trabalhar comigo Tortinha de limão Nunca comi daqui Ela falou que é boa Então eu vou provar É algo diferente Eu acho que ele vai gostar Fala pra eles Bebê Onde a gente tá indo? This is pizza Não é? E explica mais ou menos pra eles o que que é lá É mais ou menos um buffet de pizzas É Eu sempre falo que é parecido com rodízio de pizzas Mas não é Nunca vai ser igual no Brasil E depois quando eu voltar pra casa montar a árvore E vocês viram azeite em modo Fast and Furious Montando tudo Aliás, além de montar a gente tem que tirar um armário Que tem lá pra outro lugar ainda Pra você montar Vai ser muito trabalho Tá bom, gente? E amor, tá bom? Tá gostoso, hein? Gente, já estamos aqui, ó Pizzazinhas da ave Uma pizza vegetariana Queijo E coisinha de alho Eu peguei coisinha de alho também Uma de queijo Uma de peperoni E uma que vem com coisinhas verdes Que eu não lembro o nome Espinafre Fala pras pessoas quanto foi? Vinte e dois dólares Ok, então vamos continuar comendo, né? A ave come assim, gente, ó Olha lá, olha lá, olha lá Cheguemos Chegamos mesmo E o que a gente vai fazer agora? Olha a caixa lá atrás Ai, nossa árvore E aí eles vão ver Vocês vão ver Aliás Como é que a gente faz sempre? Igual ano passado a gente fez É muito trabalho Nós temos que colocar ele Aqui Aqui Nesse cantinho Aqui E depois montar a árvore Que eu adoro fazer Adoro mesmo Ah, e também as meias ali Pra eles verem Não, as botas As botas Eu falei meias Tá sabendo legal Não, são meias Oh, eu esqueci que são meias Não, na verdade são botas, baby São botas ou meias? São botas Parece meias, mas o estilo é uma bota Vocês vão ver As coisas As coisas As coisas A única coisa que não vai dar pra mostrar pra vocês É as luzes lá fora Porque já tá escuro Sim Mas o resto a gente vai mostrar Eu amo Natal, gente Eu amo Natal Eu amo Natal Eu amo Natal Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto